E aí galera, chegou hoje a CJ4000 Vamos ver se essa câmera é boa Se é o primeiro vídeo para testar Tanto o áudio quanto A qualidade da imagem Então, vamos lá Na má volta aqui Então, encontrei um brother ali Aí parei trocar uma ideia Segui com o teste Epa, está liso aqui E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.